Eu tenho uma pulseira aqui no meu curso que fala o seguinte, sucesso é uma decisão. Então essa pulseira aqui, ela tá sempre me lembrando de que pra eu ter sucesso eu tenho que tomar decisões na minha vida. Eu tenho que dar passos, eu tenho que caminhar. É isso que faz com que a gente de fato tenha sucesso. Música Bom, a gente chegou aqui no Expo Center North para o evento da ABF de franquias. Vamos falar para alguns franqueados e algumas franquias como aumentar o faturamento. Vamos lá, vem comigo. Muitas atrações, muitas oportunidades de negócio e claro, muito network. A ABF Expo é a maior feira de franquias do mundo. Música Música Hoje é o congresso, são várias pessoas falando sobre temas diversos. Então de franquia, de micro franquia, de... eu faço parte do painel de marketing. Então serei eu, mais duas pessoas e cada pessoa vai responder três perguntas. Aí tem a moderadora que vai fazer as perguntas, entendeu? A gente está entrando no mercado de franquias, que é um mercado gigante, enorme. No Brasil é muito grande, muito grande. E daí a gente está justamente começando a conectar e eu já entrei de sócio em uma franqueadora já. Porque a gente vai expandir a franqueadora. Então isso vai... a gente vai fazer o negócio ficar muito grande. Muito grande, muito grande. Então estar aqui no congresso é... é estar em contato com os meus futuros franqueados, né? Música Um grande problema que as franquias e as franqueadoras têm é que a franqueadora cuida muito do marketing. Só que o franqueado, que é a ponta, ele cuida das vendas. Então acontece um conflito muito grande que é executivos falando de marketing na franqueadora conversando com empreendedores tentando vender na franquia. Agora como que você resolve esse problema? Deveria existir uma conversa entre marketing e comercial. Só que como o franqueado, ele não entende muito de marketing e a franqueadora, ele não entende muito de comercial lá na ponta. Essa conversa fica um pouco partida. O que a nossa consultoria tem feito é isso. A ponte entre a franqueadora para o franqueado e comercial. Música 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 Não dá para gerenciar uma empresa sem indicadores. Eu fiz engenharia aeronáutica, então o meu mundo é uma grande planilha de Excel. Tem que ter indicador para tudo e principalmente para o funil de vendas. Música O que acontece com uma empresa pequena? Você tem um monte de coisas para fazer e você tem que priorizar o que você de fato vai fazer. Se você não priorizar, você não vai conseguir fazer tudo, você vai fazer um pouquinho de cada coisa e não vai terminar nenhuma. Então essa é a primeira coisa. Agora como que você prioriza? Aquilo que tiver o menor esforço para o maior resultado. Não é esforço pequeno, é o menor esforço para o maior resultado. Então quando você olha os números da tua empresa, quando você olha os indicadores dela e você descobre, por exemplo, por exemplo, para quem é mercado de clínicas aqui, tem o lead, então você investe, aí chega o lead, aí tem o atendimento que é conseguir falar com o lead, depois tem o agendamento, depois tem o comparecimento, aí vem para o fechamento, faturamento, ticket médio, retorno sobre investimento que é o ROAS, CARC que é o custo de aquisição do cliente. Quando você olha para isso, você vai identificar onde que esse processo está quebrando. Por exemplo, digamos que você tenha as planilhas e você viu no mês de maio e você descobriu que de cada 100 leads, você só conseguiu falar com 10. Não é vender e nem agendar, é só falar, você só conseguiu falar com 10. O restante está ok. De 10 você conseguiu agendar 8, de 8 compareceram 6 e de 6 você vendeu para 3. Legal, o ticket médio está bom, está tudo certo. Só que aquele ponto ali, que você deveria conseguir falar com 80, 80%, não 10%, é o ponto que está quebrando. Então você não tem que fazer mais nada no processo de marketing vendas, a não ser você ajustar o processo do atendimento. Então, quando a gente identifica o indicador que deveria estar 80% de conversão, em atendimento, por exemplo, e está 10%, e a gente vai para cima daquele indicador, e a gente aumenta para 20%, que ainda é ruim, o resultado dobra. A receita lá na ponta dobra. Então, é priorização, primeiro lê o indicador, prioriza e trabalha um indicador de cada vez. Fazendo isso, trabalhando um de cada vez, você consegue, de fato, estar na operação e dar resultado para a tua operação, até que você consiga ter recurso para contratar um gestor. O que a gente tem? Uma consultoria, a gente entra na empresa, a gente levanta todos os indicadores da empresa, que muitas empresas não têm. A gente identifica onde que o frio está quebrando, desde a escolha de público-alvo até a recorrência de vendas para o cliente, é o que a gente chama de marketing comercial 1 e comercial 2. Marketing é como é que você atrai o lead, comercial 1 é como que você converte o lead a primeira vez, que é um cliente novo, comercial 2 é como que você vende de novo para esse cara. A gente trabalha nessas três áreas. A gente não é agência, a gente atua entre o cliente e a agência, ou entre o cliente e a equipe. Então, a gente tem, para cada cliente, tem três consultores, um de tráfego, um que vê plataforma, outro que vê indicador, tem toda a universidade corporativa, a gente treina a equipe dos nossos clientes. Então, a gente tem uma estrutura, a gente tem mais de 400 clientes lá, 400 empresas, e não só no Brasil, mas fora também. Então, a gente tem dado resultados aí grandes, assim, grandes. E muito, muito. Entra no meu YouTube, YouTube ou Instagram, Conrado Adolfo, tá? Tem muita coisa, tá? Vai lá, vê, porque tem muita coisa de marketing e vendas. Não existe marketing, não existe vendas, existe marketing e vendas. Tem que ser uma máquina só, senão não funciona, tá? Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Cultura é aquilo que acontece na empresa quando o dono não está presente. Você tem uma cultura na empresa. Pode ser uma cultura paternalista, pode ser uma cultura da preguiça, pode ser uma cultura da faca na caveira, pode ser uma cultura baseada em meritocracia. Você tem uma cultura, tem um jeitão. Isso funciona de um jeito. A questão é, talvez ela funcione sem você ter a consciência desse funcionamento. Não foi intencional. Simplesmente aconteceu. E quando acontece, não necessariamente acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse. E daí, você acaba não tendo a cultura que, de fato, faria a sua empresa crescer. Eu estava agora num evento de franqueados, de franquia. E aí, uma dada hora, a moderadora do evento perguntou quem que sabia qual era o seu ROAS. Quem que sabia qual era o seu ROAS. O que é ROAS? Retorno sobre investimento em anúncio. Ou quem sabia qual era o seu CAC, ou seu LTV. Então, a gente tem algumas siglas no marketing vendas que você não consegue fazer gerenciamento de marketing vendas se você não souber essas siglas. Por exemplo, você saber qual é o retorno sobre o seu investimento em anúncio. E mais do que isso, não dá para você gerenciar um negócio se você não tiver os indicadores do negócio, não tem como, você não consegue, não dá. Porque se você não tem indicador, o que é gestão? Então, vamos lá, o que é gestão? Gestão é você cobrir a lacuna. Que lacuna? A lacuna que existe entre o resultado que você tem atual e o resultado que você deseja. Isso é a lacuna. Então, por exemplo, eu tenho um ticket médio de mil reais. Quero aumentar o ticket médio para mil e oitocentos reais. Então, quer dizer, você tem uma lacuna que é o de mil a mil e oitocentos e gestão é você criar um plano de ação para cobrir essa lacuna e você executar esse plano de ação. Executar o plano de ação e depois ver se ele funcionou ou não. Então, é isso. Isso é cobrir a lacuna. Isso é gestão. Mentoria aqui para o Ferdinando, que é o meu cinegrafista que está gravando esse vídeo aqui. Então, me fala, Ferdinando, qual a tua dor? Eu estou começando a fazer um curso de... dar um curso de violão e bateria com professores formados nisso, né? E um curso, inicialmente, ele é para iniciante. Exatamente. O que eu estava falando para o Ferdinando é vender para iniciante não é tão lucrativo. Tem muito mais gente, mas você não consegue LTV, você não consegue vender de novo para esse cara, porque muitos dos caras que compram, eles abandonam o meio, porque eles só queriam o meio que comprar, só quase que para testar. Quando você vende produto baratinho para iniciante, você consegue vender para muita gente e a maioria não vai nem assistir o curso, só que você vende para muita gente. Agora, quando você vende para quem já está no jogo, por exemplo, eu, em algum momento, eu saí do posicionamento de vender para empreendedores, quem ia montar um negócio para vender para empresários, para quem já tem um negócio, porque sai mais caro o empresário quebrar do que ele contratar o meu serviço High Ticket. Então, por isso que a primeira coisa que eu te aconselho é vende para quem já toca, não para ensinar o cara a tocar, porque você até vai ter um monte de gente querendo tocar, mas, cara, isso eu tenho no YouTube. isso aí é barato, mesmo a especialização. Vende a transformação, que é se o cara quer tocar, aprender a tocar violão e quer aprender a tocar samba, por que ele quer aprender a tocar samba? Porque ele quer tocar no barzinho, então vende como tocar samba no barzinho. Eu vou te ensinar a tocar samba e a vender o seu serviço para o barzinho. É isso, vai lá na ponta, lá no final, lá na transformação. Falar em violão, tem um violeiro aqui no sinal. Olha isso, o cara vai tocar violão aqui. Então, então, é que eu não tenho dinheiro aqui, senão eu daria para o cara. Mas, o problema é que hoje, com a cultura do Pix e a pessoa andando de cartão de crédito, é muito difícil você tirar o celular para pegar o Pix do cara, se bem que tirar o celular já é um risco, né? E aí você passar um Pix para o cara. Pô, cara, tinha que ter dinheiro, né? Mas não tem mais dinheiro, né? Então, a galera do sinal está bem prejudicada atualmente. E tinha que ter, tipo, entra no meu Instagram, né? Me segue lá e compra a minha música, né? Isso aí, já. E aí, já. E aí, já. Tchau, tchau